MÚSICA MÚSICA Meu amigo Diógenes, bom dia Já postos, planilha na mão Esse rapaz, eu vou te falar, viu Ele é top de linha Ele é guia, ele é o produtor E ali com a sua planilha Que não falha nas suas anotações Qual é o panorama de momento, meu amigo? Vamos, é Arbitragem já barcou o time Estamos aguardando agora O procedimento inicial A meu lado esquerdo é a equipe CFCP E a meu lado direito é a equipe RDM As duas equipes Com uniforme preto, CFCP Tem o número branco E RDM tem o número De contorno roxo Arbitragem fazendo o procedimento inicial A bola vai iniciar com a equipe RDM Quem apita a partida é a Juliane Do Paraná E do outro lado, Max Bola com o número 7, Elielson O confronto aqui entre Brasília e o Pará, né? Brasília e Pará, então O confronto Max na esquerda Faz uma diagonal longa pra fora Bola com o Elielson Ele tá na esquerda Manda a bola quicada pro centro Defendida por Leandro Que é o pivô Ele vai fazer seu arremesso Do centro faz um giro Do centro ele buscou A ala direita A ala direita defendida por Marcelino A ala direita defendida por Marcelino Marcelino busca uma paralela defendida por Max Bola bate nele, sobe e termina com o controle de Leandro Leandro faz o arremesso quicado Do centro pra centro defendida por Roberto Roberto é o pivô da equipe Marcelino na ala direita Manda a paralela Com os pés Max defende pra fora Bola reposta Ele com o controle dela Faz o lançamento Bola no centro Defendida por Roberto Roberto deixa com o Elielson Do centro pra centro A bola bate no número 1 Leandro sobe e é gol Gol do RDM 1-0 É, o RDM já Vem pra cima, né? Até porque Precisa ganhar aí pra classificar, né? É, daqui a pouco eu vou Dar uma olhadinha novamente no boletim E a gente informa as possibilidades do grupo Jamiro Bola com o Max Tentou uma diagonal longa Pra fora Bola com o Elielson Ele sai da direita Vai pra esquerda Vai sair da esquerda Vem pra direita Busca a paralela Pra fora Bola com o Leandro Leandro está na 5 Na 5 pra 2 Bola defendida por Marcelino Marcelino busca a paralela Com os pés Max manda pra fora A lá esquerda Max Foi até a trave Sai da 5 Dá 5 A bola quicada Buscando a 2 Long ball do Max É a chance da RDM Apliar ou pra cá Max encontra na orientação do pivô Ele dá alguns passos pra trás Chega até a trave Está ali quem está com a bola Ele é o Elielson Ele é o Elielson Ele está no centro Começa aí pra direita Pra 3 De centro pra centro Bola defendida nos pés de Max Ele faz o posicionamento defensivo E a bola fica nos seus pés Bola permanece com ele Ele passa agora a bola pra Leandro Leandro na 4 Agora está na 5 Arremessada ali Buscou a 1 Com os pés Marcelino manda pra fora A bola será reposta Lá de Marcelino Marcelino pega a bola Vem lá na 3 Dá 3 Ele mandando diagonal Buscando a 2 Bola bate nos pés De Matheus E fica com Leandro Leandro Do centro Ele busca a 2 A bola bate nos braços De Marcelino Ele tem um pouco de dificuldade Pra ter controle E sua venda é deslocada A arbitragem paralisa o jogo Pra checar a venda dele A bola será reposta Na ala direita da equipe 1 a 0 RDM Mola na direita Quem foi buscar a bola Foi Elielson Elielson vem pro centro Arremessa do centro De centro Dá 3 Ele manda na 2 E é gol Gol do Elielson Segundo gol dele 2 a 0 RDM É o Elielson que já vem Se destacando aqui nessa partida Ontem entrou Teve uma mobilidade boa Na equipe do refrão de mármore 2 a 0 Para a equipe do RDM E o RDM E o RDM com essa vitória Ele já tem 6 pontos Ele já tem 6 pontos Com essa vitória Se ele confirmar Ele vai a 9 e classifica Verdade 6 pontos e 10 de saldo Se ele ganhar Já está classificado Para a próxima fase A partir desse momento Foi marcado Um Team Penalty Legal Coach Depois do Quiet Please Houve a comunicação do banco E o arco de 10 segundos Acionou o arco principal E fez o anúncio É... Cometeu a equipe do RDM Correto? Isso Quem vai defender É Roberto Quem está na bola é Leandro Leandro na 2 Manda uma diagonal Dá 2 para 2 Defendida Defendida por Roberto Continua 2 a 0 RDM Uma defesa de uma penalidade Num momento bastante importante Acaba não colocando A equipe do CFCP No jogo E a possibilidade agora De de repente Fazer um gol Com a vantagem De 3 gols De repente Ficar bem mais tranquila Para poder administrar É cometer o high ball Quem fez o high ball Foi Marcelino Mais uma chance Da equipe do CFCP Diminuir o placar Marcelino Que tem uma característica De forçar o arremesso É... Mas forçou até demais Cometeu o high ball E a equipe do CFCP Oportunidade para diminuir Entrar no jogo Verdade Max está na bola Ele está na esquerda Arbitragem autoriza A cobrança Max concentra Abaixa Faz o arremesso Forontal Ele manda De 5 para 2 E é gol Gol CFCP 1 2 É você veja como Como é a dinâmica Do jogo A equipe do RDM Teve a oportunidade De fazer o terceiro Não fez E agora Desculpa Definitivamente A equipe Do CFCP Entra no jogo 1 2 Para cá Quero mandar um abraço Para a Lorena Lá do Pará Está acompanhando E foi a primeira A comprar ideia Da campanha Viu Parabéns Lorena Primeira Vamos fazer igual a Lorena E vamos nos ajudar O movimento do Paradesporto Agradece Elielson Manda dar 5 para 2 Que cada Leandro defende Ele manda uma bola silenciosa Agora Roberto consegue defender Bola com Marcelino Na direita Dá 2 para 2 Defendida por Matheus Matheus vem até a trave Busca 1 Manda para fora Bola com Elielson Elielson vai mandar dar 1 Uma paralela Dá 1 para 6 E é um gol A bola bate no pé do Max Sobe e entra 3-1 Terceiro gol de Elielson Na partida Max Na esquerda Fazer seu arremesso frontal De 5 para 2 A bola passa do pivô Mas não passa de Marcelino Que defende com as mãos E o Roberto Na sua ação defensiva A sua venda saiu Partida paralisada Para ele recolocar a venda Só relembrando A classificação do grupo Até então RDM 6 pontos 10 de saldo CFCP 3 pontos 3 de saldo SMAC 3 pontos Menos 2 de saldo E ABDV 0 pontos Menos 11 de saldo Bola com o Marcelino Ele está na 2 Na direita Na 2 busca a 5 Bola defendida nos pés De Leandro Ele mesmo fez o arremesso Vem até a trave Do centro Ele busca a 1 Bola defendida nos pés De Marcelino Passa para o Elielson E o Elielson vai fazer Dali mesmo Da 2 Buscou a 6 E foi na trave Bola reposta Na ala esquerda Da equipe CFCP Substituição Na equipe CFCP Sai Mateus E vai entrar Abraão Arbitragem Acabando de fazer A checagem de venda Antes da entrada A equipe do RDM O Elielson Vai conversando Com o banco O banco passando As instruções Abraão já está Em quadra Torcida se manifestando Bola reposta Na esquerda Leandro Leandro na esquerda Da 6 Ele busca a 1 Vai para fora Bola na direita Marcelino nela Ele vem para 3 Na 3 Ele busca a 1 Manda para fora Bola com Abraão Abraão está na ala direita Abraão vai fazer Seu primeiro lançamento Na partida Usa uma paralela E a bola Inicia o lançamento Para fora Mola na esquerda Com o Elielson Bola reposta Elielson Ele vem para 4 Arremessa Da 5 Na 2 Partida paralisada Para secar a quadra Placar do jogo 3-1 RDM E com isso O RDM Vai se firmando Então na Na competição Como o melhor do grupo É Se a RDM Confirmar essa vitória A RDM Será a equipe Classificada Para a semifinal Bola com Max Na esquerda Ele busca Dá 5 Para 6 Bola Defendida Para fora Por Elielson Elielson Na esquerda Ele faz uma paralela De 5 Para 2 Defendido por Abraão Abraão Seu segundo lançamento Na partida Uma bola Que cada De 2 Para 4 5 Bola defendida Com os pés De Roberto Roberto Deixa a bola Com o Elielson Elielson Dá 5 Buscando a 2 3 Bola passa Do pivô Mas fica Nos pés De Abraão Leandro Na bola De centro Para centro Que cada Bola bate Roberto Vai para fora Block out Bola na direita Da equipe RDM Marcelino Marcelino Comete um high ball É a chance Da CFCP Encostar no placar Marcelino Que forçou Tem um arremesso Muito forte E ele forçou Ali Cometendo O high ball Agora tem que se virar Para defender Arbitragem Aguardando Silêncio Muito barulho No ginásio Aguardando Cessar Arbitragem Autoriza Max Está na 5 Marcelino Está na 4 Uma bola Paralela Bate na trave Sai Perdeu a chance De encostar Mais ainda No placar O Max Procurou o cantinho Mas infelizmente Abriu demais Tocou Na trave Saiu Ilielson Buscou a bola Na direita Veio para o centro Está voltando Para a sua ala Vai arremessar Dá 5 De 5 Para 2 Defendido Por Abraão Abraão Tenta arremessar Manda para fora Buscou a 6 Ilielson Autor dos 3 Gols Da equipe Ele está na 4 Dá 4 E mandou na 2 Defendido por Abraão Ele deixa a bola Com Leandro Leandro Do centro Para a direita Ele mandou dar 3 para 2 Bola defendido Marcelino Que manda aqui Cada diagonal longa Fica com Abraão De 1 para 1 Abraão Tenta de 1 para 6 E manda para fora Bola reposta Na ala esquerda Ilielson Pega ela Faz a flutuação Ele está na 2 Na 2 Ele buscou a 4 5 Bola bate nos pés De Leandro E vai para frente Ele pega a bola E entrega para Max Max faz o lançamento Busca na 1 Manda Bola tocada nos pés De Marcelino E vai para fora RDM que abriu o placar Chegou a 3 gols A CFCP Depois equilibrou Marcando mais um E por enquanto Está equilibrada A partida Partida bem equilibrada Marcelino quase fez um gol Mandou de centro Para centro A bola passou por Leandro E Abraão salvou Fazendo a cobertura Leandro Mandou a quicada Passou para o Roberto Mas Marcelino consegue Defender com as mãos Ilielson vai arremessar Está 2 para 5 Com a bola Bate em Max E entra É o gol 4-1 É O RDM vai confirmando Seu favoritismo E já vai Marcando mais um gol Ampliando mais Ainda o placar Time out Equipe CFCP 4 a 1 4 gols Do Leandro O CFCP vai ter que Estudar uma estratégia De acelerar o jogo E se firmar Na defesa Para poder equilibrar E chegar ao empate E depois virar o jogo É Nessa situação Se a partida terminar Com vitória do RDM A RDM será A equipe classificada Se a equipe CFCP Conseguir virar o jogo E ganhar Ela vai para 6 pontos Aí temos que aguardar A partida E Smack A BDV Se a Smack ganhar Aí também vai para 6 pontos Aí vamos para os critérios E empate Acredito que é saldo de gol Primeiro E depois é Menor número de gols Sofridos Arbitragem Autorizou O reinício Leandro Vem para a direita Houve a troca de posicionamento Abraão agora está de pivô Leandro Dá 2 Busca 1 Manda para fora Bola com Marcelino Na direita Marcelino Dá 1 para 2 Que cada Defendida Por Leandro Leandro Dá 2 para 4 Bola defendida Bola com Elielson Elielson De 4 para 3 Bola passa de Abraão Mas não passa de Leandro Leandro Bola bate nos pés De Roberto E vai para frente Ele consegue pegar a bola Mas faz um passe Mal executado E a bola quase entra Elielson consegue Pegar a bola A bola toca no seu pé Ele pega com a mão E já manda para fora Imediatamente 4 a 1 RDM Bola com Max Max está na 2 Max na 2 4 a 5 Bola bate nos pés De Elielson E termina com o controle De Marcelino Marcelino De 1 para 2 Bola aqui cada Bloqueada para fora Por Leandro Leandro Dá 1 Buscando a 5 Bola bate Ele e Elson Vai para frente Ele tem o controle Ele vem fazer a flutuação Ele manda Dá 2 para 6 Bola fica com Max Max faz seu arremesso Manda dar 5 para 3 Bola bate nos pés De Roberto Ele passa para Marcelino Marcelino Faz o ataque Fica com Max A bola Max diagonal longa De 6 para 6 Olhos palmada para fora Por Leandro E Elson Partida paralisada Para checar a venda Do Max Partida vai ser retomada Bola na esquerda Bola na esquerda Vai sair com ele E Elson Ele está na 6 Vem até o centro Arremessada a 4 Centro para centro Bola defendida por Abraão Abraão passa a bola para Leandro Leandro manda uma bola silenciosa Na diagonal De 2 para 3 Bola defendida por Roberto Roberto para Marcelino Marcelino Arremesso paralelo Com os pés Max manda a bola para fora Max Ele está na área esquerda Max manda uma bola Quicada Ele dá 6 para 3 Defendido por Roberto Que faz o passo para Eleus Eleus vai arremessado Do centro De 4 para 2 Bola fica com Leandro Leandro dá 2 É uma bola quicada De 2 para 5 Ela passa de Roberto Eleus faz a cobertura Eleus arremessa de 5 para 3 A bola forte Ela bate nos pés Ebraão vai para frente Max tem o domínio Faz o arremesso Para o centro Ele manda de 5 para 4 É bola over Bola bateu em Roberto Bola com o Max Max está na esquerda Está na 6 Vem para 5 De 5 para 6 Para fora Bola com o Elielso Elielso passa no Marcelino Marcelino vai caminhando Para a sua ala Marcelino manda para fora Bola com o Leandro Está na esquerda Leandro foi buscar a bola Sai da 5 De 5 Buscando a 2 3 Bola com o Roberto Roberto faz o passo Na mão de Elielso Elielso Faz o lançamento Dá 4 para 3 Bola boa Passou de Ebraão A bola bate nos pés de Leandro Ele vai para fora Na ala esquerda Bola com o Max Max na esquerda De 6 para 3 Bola defendida por Roberto Roberto para o Marcelino Marcelino Busca da 2 para 6 Manda para fora Bola com o Max Max encontra na trave Arbitrage Pede silêncio Autoriza O reinício da partida Max manda de 6 para 3 Bola fica com o Roberto Passou para o Elielso Elielso na esquerda Faz o giro Ele busca 5 para 2 A bola bate nos pés De Leandro Abraão pega a bola E passa para ele Leandro Quicado De 5 para 2 A bola bate E Elielso E entra A bola passa por cima De Elielso 2, 4 Esse jogo tem um sabor diferente Diógenes Porque a galera do SMAC De outras delegações Também estão ali na torcida Porque o resultado interfere direto Em chances de classificação De equipes terceiras É verdade A gente começar a fazer as possibilidades Do grupo CFCP ganhando O SMAC ganhando A próxima Vai ficar 3 equipes Com 6 pontos Aí vamos para os critérios De desempate Exatamente Até agora A equipe do RDM Se portando muito bem Na partida O Roberto fazendo Algumas defesas importantes O Max tentando Pelo lado do CFCP Alguma agressividade Nos seus arremessos E a consistência Da equipe do RDM Ela é muito boa Às vezes comete Alguns erros Por exemplo No lance da penalidade Que tinha a seu favor Acabou cometendo Um high ball O Marcelino Tem um arremesso muito forte Força muito arremesso Às vezes acaba Cometendo penalidades Mas É uma equipe Bastante forte É verdade Se não me engano O Marcelino já fez Duas penalidades Bola com o Leandre Manda uma bola lisa De 2 para 5 E a bola fica com Elielso Elielso De 5 para 2 Quase entra Toca nos pés De Leandro Toca no travessão E fica na quadra de defesa E ele faz o domínio Faz o arremesso De 2 para 2 Bola com o Marcelino Marcelino De 2 para 5 Max faz a defesa A bola vem saindo Na outra ala A bola será reposta Na ala direita Com o Leandro Leandro Arremessa antes Da autorização do play Então foi um prematuro throw Posta de bola Para a equipe RDM Bola com o Elielso Elielso no centro 4 a 2 para cá RDM Elielso do centro Do centro Ele manda uma bola forte De 3 para 3 A bola bate em Abraão Passa um pouco dela Dele E Leandro consegue Ter o controle Leandro manda Uma diagonal curta Dá 1 para 4 Bola com o Roberto O Roberto Faz um passe Para Marcelino Se não se entendem E Marcelino Prefere mandar a bola Para fora Devido a questão Do tempo Bola na esquerda Com o Max Max na esquerda Busca o arremesso Paralelo Bola bate Nos pés De Marcelino E vai ser Bola over Bola novamente Com o Max Max na esquerda Fazer o arremesso Dá 5 Agora busca Na 2 Bola bate No braço De Marcelino Quase sai na outra ala Elielso consegue pegar Elielso de 6 para 6 Bola bloqueada Para fora Para o Max Bola no chão Com o Max E o Andro Se aproximou Mas quem vai arremessar É o Max De 5 para 3 Bola bate o Roberto Vem para a frente Ele tem um controle Passa a bola Para o Marcelino Marcelino Dá 2 para 4 Bola com o Abraão Abraão passa Para o Leandro Leandro Dá 2 Buscando a 2 Bola defendida Por Roberto Roberto Passa para o Leandro E o Leandro No centro De pivô Para pivô De ala Para pivô Mandou do centro Para centro Abraão faz a defesa Passa para o Max Max busca De 5 para 1 E manda para fora 4 a 2 RDM RDM Marcelino Dá 2 para 2 Bola bate Está com o Leandro Leandro Tente direita Fim do primeiro tempo 4 a 2 RDM Heavy time Final do primeiro tempo A equipe do RDM De Brasília Vai batendo A equipe do CFCP Jogo bastante importante Por 4 tentos Contra 2 Jogo válido Pelo grupo C Lembrando que O RDM Em caso Confirme a vitória Classifica A próxima fase Classifica em primeiro E vai fazer A semifinal Contra a equipe Do Do Isemate Porque a equipe Da MC Aliás A equipe Da Uniasse Já está classificada Para fazer A final Contra a RDM Da cidade de Rondonópolis Lembrando você Caro ouvinte Que queira Colaborar Com a equipe Camisa 10 Para que nós Possamos Fazer um trabalho Mais Com muito mais Qualidade A gente tem Enfrentado Algumas dificuldades Na questão De internet E nós Tínhamos um Apoiador Muitas vezes Eu banquei A internet Móvel Mas Chega um Determinado Momento Que fica Bastante complicado Você que queira Fazer parte Dessa campanha De transmissão Com qualidade Do Paradesporto Manda um WhatsApp Para a gente A gente vai Estar enviando Os links Hoje à noite A gente vai Estar publicando Nas redes sociais Os links O link Para a colaboração Conto com a colaboração De todos Para que juntos Possamos alcançar Uma qualidade Ainda melhor De transmissão Meu amigo Cidinho Mandar aqueles Recadinhos E daí Roda uma musiquinha Rapidinho Para a gente Dar aquele Descanso Na garganta É isso aí A gente Conta com a Colaboração De vocês Então vocês Podem estar Enviando WhatsApp Para a gente Mas Participe Também Agora Da nossa Transmissão Das partidas Aqui do Centro Norte De Gol Enviando WhatsApp Para 67993065379 E aí Você estará Automaticamente Participando Do sorteio De duas camisas De passeio Da seleção De Gol Bol Ok Um grande abraço Para o nosso amigo Mauro Germano Que está aí Curtindo toda A nossa programação E eu quero mandar Um abraço especial A minha filha Larissa Nicole Lá em Campo Grande Está curtindo também O somzão Da equipe Camisa 10 Vamos para um Breve intervalo Aqui rapidinho Que já vamos Daqui a pouquinho Já De retorno Ao segundo tempo Da partida Vai reiniciar O segundo tempo O RDM 4 O CFCP 2 Com vocês Diógenes Isso aí A direita A equipe O CFCP A esquerda A equipe O RDM Teve uma modificação Na equipe O RDM Nós já vamos passar Número 5 O RDM Fez o gol É o Bigu Ele manda Dar 5 para 2 Gol 5-2 Equipe do CFCP Está o Max Está o Max na direita Não, perdão Desculpa Está o Leandro Na direita O Leandro Se encontra perdido Na quadra Ele está atrás O gol E manda a bola Para fora Agora se localiza Na trave Então está na direita Então está na direita Leandro Abraão de pivô E na esquerda Max A equipe Do RDM Temos na esquerda Bigu De pivô Ele e Elson E na direita Marcelino Bigu Mais uma bola De 5 para 2 Leandro defende Leandro 2 para 4 A bola bate Ele e Elson Vai para fora Bola com Marcelino Marcelino Busca a paralela Manda para fora 5 a 2 RDM Bola com Max Na esquerda Uma bola Forte Quicada Está 4 para 3 A bola bate No pé de Ele e Elson E vai para fora Bola com Marcelino Na direita Bola com Marcelino Bola quicada De 2 para 5 Fica com Max Max responde a bola De 5 para 3 Bola com Ele e Elson Passa para Bigu Bigu de 5 para 2 Bola com Abraão Abraão para Leandro Leandro De 2 para 5 De 2 para 5 Bola com Ele e Elson Ele e Elson Ele manda de 4 Ele e Elson Ele manda de 4 para 2 E a bola sobe E passa de Leandro 6 a 2 Gol do Ele e Elson Esse foi o 5 Esse foi o 5º gol De Leandro Na partida E o Bigu Fez o outro Mas também tem um detalhe Né Jorginis Confirmando a vitória Do RDM Todas as contas Matemáticas Elas vão por água abaixo Que aí o RDM Classifica com 9 pontos Verdade E nesse grupo Não tem a possibilidade De ter o melhor Segundo colocado Porque a equipe Do RDM De Rondonopolis Já definiu ontem Porque o saldo dela É muito superior Às 3 equipes Que estão emboladas aqui Isso A RDV Max Ele teria que virar Esse jogo E colocar uma diferença De gols Sim, tendo um tempinho Aqui Eu acho que A gente fez uma conta Que tem que ganhar De 3 gols de diferença Para estar concorrendo A vaga Não Acho que tem que ganhar De 4 gols de diferença 4 gols 4 gols E torcer Para o resultado Negativo do Smart Também Bola com a equipe Fiz o lançamento Leandro Leandro mandou a diagonal Foi defendido Por Marcelino Marcelino com ela Marcelino da direita Ele faz o arremesso Max defende Tem a dificuldade Mandou de 2 para 5 Max está na trave Max vem do centro Para centro Bola com o Elielson Bate os pés dele Vem para frente Para recuperar o controle Marcelino na direita Marcelino De 2 para 2 Bola com o Leandro Leandro de 2 para 3 Bola com o Elielson Elielson no centro De 3 para 2 Bola está com o Leandro Leandro paralela De 2 para 5 Bate o Bigu E vai para fora 6 a 3 RDN Bola com o Bigu Ele está na 6 High ball do Bigu É a chance do quarto gol Da equipe CFCP Registrar aqui a audiência Do assessor de comunicação Do Instituto Sul Todos os dias Todos os dias com a gente Esse é o cara O Mineiro Batuta Max na bola Bigu na 2 Max dá 5 para 2 E Bigu defende com os pés Perdeu a chance de fazer o quarto gol Perdeu a chance de fazer o quarto gol Disputar semifinal Se ganhar a partida E ganhando já vai para a Série A Se perder vai disputar a vaga para a Série B Então ela tem a possibilidade de colocar a delegação masculina e feminina no Brasileirão Jamiro Só passando a questão No grupo B Quem classificou em primeiro foi a Semate Em segundo a RDV E ela tem o saldo de mais 16 Por isso que nesse grupo Nenhuma equipe consegue tirar Não consegue alcançar o saldo dela Para chegar com o melhor segundo Verdade High ball de Marcelino Mais uma oportunidade da equipe CFCP Conseguir diminuir a vantagem Essa característica do Marcelino De forçar os arremessos Ela é interessante Mas é um risco que se corre De você Vai no limite da linha Ou do high ball ou do long ball Então O que acontece Perigo sempre constante De sofrer essas penalidades Marcelino Está um pouco à frente Da marcação do pivô Ele se encontra agachando O bola está com o Leandro Leandro é arremessado a 4 Da 4 Ele manda na 6 É gol Gol da equipe CFCP Gol de Leandro 4-6 É 2 gols de diferença Coloca a equipe do CFCP no jogo Lembrando Que o CFCP Ele precisa ganhar o jogo dele Colocar 4 gols de diferença E ainda torcer Para a Unias É torcer 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 Não, depende do resultado Do jogo do Smack Exatamente Mas aí Ele vai ter que torcer Para uma derrota Do Smack Leo faz um lançamento Leandro manda a bola Para fora Bora com o Leandro Leandro dá um para fora Detalhe São Ainda simples CFCP Ele ganhando Ganhando o jogo Uma vitória Simples Ele vai torcer Por um empate E uma derrota Do Smack Aí ele classifica Opa Tem mais um gol Gol de Elielson É o sétimo gol 7 a 4 Elielson arremessa Dá 2 para 4 E é gol Time out Time out CFCP Então Diogenes Quando tem time out Está bastante interessante Essa disputa Aqui no grupo É Bastante interessante Para tentar Classificar em primeiro Porque como em segundo Ninguém entra Porque o RDV Já está garantido Verdade Devido ao alto saldo De gols Da equipe ARDM Não tem como Eles estão tentando Entrar como primeiro A equipe do Smack Tem saldo Menos 2 Se ela ganhar A partida de 10 Ela vai para mais 8 Positivo Aí o CFCP O CFCP Por exemplo Ganha o jogo aqui Ficam 3 com 2 Aí o CFCP Teria que tirar A diferença De 4 gols Para tomar a vaga Do Smack É Mesmo o RDV Perdendo o jogo Com diferença mínima O O Smack Também Tem que fazer Aí tem que ver O saldo do RDV E o saldo do Smack Nessa possibilidade Vamos fazer o cálculo Aqui quando tiver um tempinho Bola com o Max No centro Tudo isso para deixar Os nossos ouvintes Muito bem informados Bola com o Elielson O Elielson no centro De 4 para 4 Bola nos pés de Abraão Abraão passa para o Leandro Leandro Dá 1 para 5 4 Bola bloqueada para fora Por Elielson Bola com o Bigu Bigu dá 5 para 2 Defendido por Leandro 7 a 4 O RDV Leandro Dá 2 para 6 Bola com o Bigu Bigu passa para Elielson Elielson no centro De centro para centro Abraão A bola bate nos pés dele Vem para frente Na área neutra Ele faz o passe Para Max Max dá 4 De 4 para 4 Bola com o Elielson Elielson para o Marcelino Marcelino é uma bola Quicada De 2 para 1 Bola com o Leandro Leandro De 2 para 4 Bola com o Elielson Elielson Vem até a trave De centro para centro A bola bate nos pés de Abraão E passa por cima De marco Gol Gol da equipe RDM 8 a 4 É Jamiro O RDM ampliando para cá Diminuindo as chances De a gente fazer as contas Que a gente estava fazendo Das possibilidades do grupo Exatamente O RDM depende só dele A vitória está classificada Acho que sim para atalho Também está classificado Exato porque ele faz 7 7 pontos Então ele joga por 2 Ele depende só dele Exclusivamente dele Bola com o Marcelino Marcelino na direita Ele está na 2 Na 2 buscou a 6 Bloqueada para fora Por Max Leandro Dá 4 para 4 A bola passa por cima De Elielson Todo mundo faz a cobertura E eles conseguem Pegar a bola Time out RDM Time out Para a equipe do RDM Agora é administrar Né Diógenes Muito próximo Da classificação A equipe do RDM Com duas possibilidades Dependendo exclusivamente De si E Bastante Tranquilo Tentar ter a tranquilidade No jogo Tentar ter tranquilidade No jogo Para poder Terminar esse jogo E garantir a classificação Como o primeiro do seu grupo Aqui na Copa Regional Centro Norte Lembrando que é uma realização Da CBDV O apoio é do Comitê Paralímpico Brasileiro CPB E o patrocínio De Loterias Caixa Quatro minutos e meio jogados Quatro minutos e meio jogados Ainda tem muito tempo O CFCP está dentro do jogo O golpão é muito dinâmico Quatro gols aí De repente você consegue tirar Mas é uma missão Bastante difícil É a diferença de quatro gols Mas vamos ver Vamos aguardar A bola com o Elielson O Elielson já começa a fazer Um arremesso rápido De três para cinco Bola defendida pelas mãos de Max Max faz um lançamento Vende cinco para dois Ela bate o Marcelino e entra É gol Cinco, quatro Cinco, oito Agora a diferença de três gols Partida paralisada Para checar a venda do Max Os atletas aguardando A autorização da arbitragem Bola na direita Com o Marcelino Marcelino de dois Para três A bola bate em Abraão Sobe Max consegue pegar Max manda de cinco para dois Bola com o Marcelino Ela vem para Elielson O Elielson Não faz um lançamento bom A bola sai na área neutra Bola com o Max Leandro vem buscar Max Pede para fazer o arremesso Vai fazer da esquerda De cinco Para três A bola bate E o Elielson sobe É gol Mais um gol Da equipe CFCP Seis oito É o quarto gol do Max Quarto do Max Dois de Leandro Bigu Bigu vem buscar a bola Busca a bola na direita Vem para a esquerda Arbitragem Pede silêncio Atoriza Bigu De cinco para dois Bola no controle De Leandro Leandro De dois para quatro Bola nas mãos De Leelson Leelson Vem até a trave De centro para centro A bola bate nos pés De Abraão Passa E fica com Max Max De cinco para um Manda para fora Marcelino Dá um Uma bola quicada De um para cinco Bola com Max Max na trave De cinco para dois Bola com Marcelino Marcelino Passa pelo Leelson Leelson É o quicada Bola defendida por Abraão Vai para frente Ele está buscando a bola Tem o controle Passou para o Leandro E a bola passa Debaixo de Leandro É gol Não houve entendimento Nessa troca de passe Gol Da equipe RDM 9-6 E aí a equipe do RDM Vai dando rumo A sua vitória E a sua classificação Né Diógenes Essa FCP tinha acabado De fazer dois gols Parecendo que Ia entrar no jogo Mas veio um balde de água fria O golpão é muito do psicológico Eu sempre falo isso A questão psicológica No golpão Fala muito É É um jogo bem dinâmico Vamos ver como vai ser a sequência Agora com diferença De três gols Bola com o Leandro Na direita Arbitragem Vai autorizar Pediu silêncio Autorizou Leandro Dá um para quatro Bate ali Elson Tem o controle Passa para o Marcelino Marcelino na dois Na dois Manda para três Bola bate em Abraão Vem devagarzinho Para a direita Saiu Block out Bola com o Leandro Leandro não espera O árbitro autorizar E solta a bola Antes Prematuro Trou Posse de bola Equipe RDM Placar 9-6 RDM Vem para a direita Faz um lançamento De dois para seis A bola bate nos pés de Max Sobe Vai para fora Bola com o Max Max na esquerda Ele busca a paralela Manda para fora Bola com o Elson E o Elson De centro para centro A bola bate no pé de Abraão Passa dele Fica com o Max Max de cinco Para dois Bola defendida Por Marcelino Marcelino aqui Cada De dois para quatro Cinco Bola com o Max Max nela De cinco Para dois Dois Três Bola bate no pé de Elielson Fica um Marcelino E ele devolve a bola Para Elielson Elielson Quicada Max consegue segurar Andou na quatro Cinco E o Max acelera E ele é gol Ele manda de quatro Para quatro Cinco E é gol Gol da equipe CFCP Sete e nove Substituição na equipe RDM Sai Marcelino E entra Roberto Vai reforçar a questão Defensiva O Roberto Ele tem uma característica Mais de defesa Não força muito Nos arremessos Vamos estar conferindo Quanto tempo falta Jogo bastante interessante Aqui No colégio estadual O presidente Mete-se Sabadão gostoso Aqui em Cuiabá E a temperatura Vai subindo Subindo É igual a audiência Aqui da equipe Camisa 10 Sobe 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 Sete minutos Manda a bola para fora Chance da equipe CFCP Fazer o lançamento E diminuir Mais ainda Essa diferença Esse jogo Vai ser dramático Até o final Bola com o Leandro Leandro dá um para dois Bola bate em Lielson Lielson agora está na direita Roberto de pivô Bola com o Lielson Lielson paralela Bola bate nos pés De Max Ele tem o controle Max Bola foi um pouco fraca Da 5 para 4 Ele está com o Bigu Bigu de 5 para 3 Bola defendida por Abraão Abraão deixa com o Leandro Leandro de 2 para 6 Bloqueada para fora por Bigu Bola reposta na esquerda Lielson pegou Veio para a direita Começou Dá 2 para 2 Passa de Abraão Bate nos pés de Leandro E ela passa Até chegar em Max Max Dá 5 para 2 Bola bloqueada para fora Por Lielson Lielson vem até o centro Faz o giro Faz o giro Ele busca de 3 para 2 Bola para o Leandro Leandro faz o giro De 2 para 5 A bola bate Está com o Bigu Acabou o Bigu Bigu busca de 5 para 2 A bola bate Leandro quase entra E Max segura a bola Bela cobertura do Max Bela cobertura do Max Bola bateu nos pés de Leandro E já ia entrando No lado esquerdo Da equipe da CFCP E o Max conseguiu pegar a bola E evitar o gol Abitragem secando a quadra agora Placar do jogo 9-7 RDM Lembrando que a gente No retorno Quando voltar para as semifinais A gente vai Bater um papo aqui Com o Alessandro Tozin Que é o técnico Da seleção brasileira De golbol masculino Bola reposta na esquerda Da equipe CFCP Está com o Max Max de 5 para 2 A bola bate Roberto Fica o Elielso Elielso vem do meio Centro para centro Bola com o Abraão Abraão para Max Max de 5 Para 1 Bola bloqueada Com os pés para fora De Elielso Bola reposta Elielso com ela Elielso faz o giro Busca o paralelo Manda para fora Bola na esquerda Leandro Leandro dá 5 para as 4 Guarda defendida Roberto Roberto passa para o Bigu Bigu faz o lançamento De 5 para 4 Leandro defende Leandro levanta a mão Arbitragem paralisa o jogo Está checando a venda De Leandro 9 e 7 RDM Iniciamos a partida Max fez o lançamento De 1 para 4 Bola defendida Para o Roberto Elielso vai fazer O arremesso do centro Elielso bate para o centro Abraão defende Deixa com o Max Max de 5 Buscando a 1 Manda para fora Elielso faz a flutuação Vai arremessar Dá 5 Max busca a 3 2 Bola defendida Por Abraão Leandro Busca 6 Bigu defende Bigu Dá 5 Buscando a 1 Leandro defende Leandro tenta fazer Um contra-ataque rápido Bola bate o Roberto Vem para frente Ele domina Passa para Bigu Bigu manda a bola Para fora Posse de bola Da equipe CFCP Placar 9 e 7 RDM E o jogo vai entrando Nos seus momentos finais De partida E a equipe da RDM Com essa vitória Garante sua classificação Às semifinais Da Copa Regional Centro-Norte De gol-bol Aqui em Cuiabá Juiz de linha Entra em quadro Para fazer a secagem A quadra estava um pouco molhada É, nessas horas O Juiz de linha Tem que trabalhar Passar o rodo Verdade Tem que ter muita atenção Na questão do gol E também ajudar Os árvores da partida Bola com o Max No centro Centro para centro Bola com os pés Defendida por Roberto Vai para a esquerda E vai para fora Bola com o Bigu Bigu Ele está na 6 De 6 para 1 Para fora Bola com o Leandro Quando ele faz o remesso A bola sai Quase antes da Saiu na área neutra Quase antes do meio Da quadra Bola com o Elielson Elielson no centro Centro para centro Bola bate nos pés De Abraão E passa para cima De Max É gol Gol da equipe RDM 10 a 7 Décimo gol da equipe Do RDM 10 a 7 Faltando aí Muito pouco tempo Para o final da partida E a RDM Encaminhando sua classificação Vai ser uma gritaria Nesse ginásio Esperem Aguardem E a equipe Do CFCP Muito valente Muito valente mesmo Bola na direita Com o Elielson E o Elielson Faz uma diagonal De 2 para 2 Bola defendida Por Abraão Abraão Quicada De 4 para 6 Bola com o Bigu Bigu na 5 De 5 para 4 Abraão defende A bola vem para frente Tem o controle Manda a bola para fora Bola da equipe RDM 10 a 7 Bola no centro De centro para centro Quicada Ela passa por Abraão Mas consegue fazer cobertura Leandro Leandro Quicada De 2 para 5 Bola defendida Para o Roberto Bigu Vem para o centro Bigu se escorrega E manda a bola para fora Estourou O que será que a mesa Buzinou ali A arbitragem Paralizou o jogo Office time out Clarification Vamos ver o que a arbitragem Vai marcar Na verdade O Bigu Ele jogou a bola para fora Para não estourar Ele marcou Team penalty 10 seconds Boa A arbitragem Interpretou que Antes da bola sair A buzina Tinha estourado 10 segundos Isso Aí acionou a buzina E a penalidade será cobrada Mas Diógenes Eu sinceramente Tenho dúvidas Porque Quando ele estourou A buzina Vamos dizer assim Quando a bola Foi para fora A buzina tocou Então Esse lance Ficou meio Meio complicado É um lance difícil Jameiro Mas a arbitragem Conversou lá Acredito Deve ter tomado A decisão certa Então Figura a defesa Que arremessa Leandro E manda para fora Desperdiça a cobrança Da penalidade Leandro Segue 10 a 7 RDM Bola com o Ilielson Está no centro Centro para centro Bola com o Abraão Abraão Manda a bola Cicada Bola vai para fora Buscou A 6 Agora A equipe Do CFCP Teria que tirar Dois coelhos Da cartola Ter uma vitória Simples E torcer Para uma derrota Ou empate Do Smart Pegou Manda da 4 Para 1 Bola Para fora Bola Bocalhada Para fora Por Leandro Leandro De 1 Para 2 Bola fica O Ilielson O Ilielson Vem até a trave Fim do jogo A equipe RDM Consegue a vitória 10 a 7 Final de partida Aqui na escola Estadual Presidente